Oi gente, eu de volta aqui com mais um vídeo no canal, tá? E hoje gente, eu resolvi, né? Hoje eu tô de fogo, então eu vou arrumar meu cabelo, vou fazer uma hidratação, vou finalizar E quando eu vou atrás dos meus produtos, gente, praticamente já estão quase todos zerados Já aconteceu com vocês, de vocês ir acabando os produtos e desrechando e não comprando Aconteceu comigo, eu não tenho gente pra ter nenhuma noção, nenhuma máscara de hidratação Então vou ter que ir na rua, vou ter que comprar esses produtos, tá? E vou estar comprando shampoo, condicionador, máscara de tratamento e um creme de pentear Não sei ainda que produtos eu irei comprar, se na loja que eu for, tenha algum que me desperte interesse Vai depender muito da marca, do preço e etc, tá? Eu não sei realmente, mas eu sei que eu preciso comprar e eu irei comprar Então segue aí assistindo o vídeo, gente, até o final pra eu saber que produz esse que eu vou estar trazendo pra vocês E depois, gente, que eu comprar, vocês podem deixar também nos comentários se vocês querem alguma resenha que eu faça aqui sobre eles, tá? Eu espero que eu encontre tudo numa loja só, tá? Pra não ter que estar rodando muito E eu quero ainda pela manhã arrumar meu cabelo, lavar meu cabelo, que eu já estou precisando bastante Então vocês estão curiosos pra saber que cremes são esses, eu também não sei, tá? Eu vou ainda pesquisar, então segue assistindo o vídeo até o final, tá? Então, simbora! Bom, gente, os produtos que eu acabei comprando foram quatro produtos Foi uma máscara de hidratação, um shampoo e um condicionador e um creme para pentear Não comprei o creme de pentear da mesma linha porque eu não encontrei E na verdade eu não sei nem se tem, eu vou até pesquisar, mas eu acabei não comprando Não achei, não comprei E eu comprei, gente, esta máscara aqui, tá? Que é novidade pra mim, é uma máscara da Inoar É rica em vitamina C É uma máscara de hidratação que contém óleo de coco mais abacate Mais óleo de argã, tá? Não sei se dá pra focar aí pra vocês Mas é uma máscara rica em óleos Então meu cabelo com certeza vai gostar muito Porque cabelo crespo ama produtos que contenham óleos E ela ainda por cima é rica em vitamina C Que é outro para os cabelos também Vou mostrar um pouco da textura dessa máscara Olha só, não sei se dá pra ver direito Mas é uma máscara bem consistente Tá? E um cheirinho muito bom Um cheirinho doce, suave, bem agradável Eu gostei muito do cheiro dessa máscara E a gente tem lá uma máscara que também não é tão barata Eu paguei nessa máscara R$ 65,25 Não sei se dá pra focar Mas foi o preço que eu paguei nela Ela é uma máscara de 1kg E é um produto botânico e vegano A gente não é testado em animais E como eu falei Ela é uma máscara bem consistente Um cheirinho muito agradável E eu espero que o meu cabelo se dê muito bem com ela E me dê uns bons resultados, tá? Quiserem resenha Posso só deixar aqui nos comentários, tá gente? Agora eu vou mostrar pra vocês O shampoo e o condicionador que eu comprei Olha só gente Que enorme De 1 litro Esse shampoo e condicionador Eu nunca comprei um shampoo e condicionador assim tão enorme Que vai ser... é tamanho, família Vai dar pra família toda Paguei nesse produto R$ 70,20 Como é mês das mães, né? Tudo vem assim enfeitadinho Arrumadinho já pra chamar a atenção E eu realmente me despertou interesse E eu quis testar os produtos da Inuar, tá? Ele também é rico em vitamina C Contém óleo de coco Mais abacate, mais argã É do mesmo Da máscara de hidratação Eu espero muito que o meu cabelo também se dê muito bem com ele, tá? Porque vai ter produto aqui pra usar por um bom tempo E gente, por último Eu acabei comprando um creme de pentear Da Lula Cosmético E trazendo esse daqui pra eu testar Porque é um produto que eu nunca usei Da Lula Cosmético Eu já usei Uma máscara de tratamento Mas creme para pentear não, tá? E é um creme, gente Que ele contém 450 gramas É de uso diário Esse produto ele contém água de coco Frutas cítricas E manteiga de carité Tá? Eu paguei, gente Nesse produtinho Não sei se dá pra ver aqui R$ 35,50 Tá? Ele é um produto vegano Tá? Não é testado em animais Vem dizendo aqui direitinho O modo de usar E eu vou lavar meu cabelo Com o shampoo E com o cozinador Vou hidratar com esse creme aqui Com essa máscara E vou finalizar com ele Tá? Não é muito grande Porque eu geralmente compro Cremes para pentear de 1 kg Ou de 500 gramas Mas Vou testar isso aqui Pra ver se meu cabelo Vai gostar, né? Se ele vai se comportar Deixa eu abrir pra vocês aqui Também vou mostrar como É a textura desse creme Olha só, gente É Um creme bem consistente Acho que da mesma textura Da máscara de hidratação Da Inloan Tem um cheirinho bem gostoso Perfumado Bem suave Gostoso mesmo E eu tô também curiosa Pra ver como o meu cabelo Vai ficar Depois que ele secar Após finalizar com esse produto Se vocês querem resenha Desse creme de pentear Deixa aqui nos comentários Que eu vou gostar muito De saber, tá, gente? E eu vou estar trazendo aqui Com certeza A resenha sobre ele Bom, gente Eu paguei Nesses três produtos aqui Nesses quatro, né? Porque tem o shampoo e o funcionador Eu paguei Nesses quatro produtos R$ 171,00, tá? Foi um pouco caro? Foi Mas talvez Muita gente ache que não Mas são produtos bons, né? Pelo menos É o que falam O que prometem É grande O suficiente Pra usar a família toda Então achei que não paguei Tão caro Assim nesse shampoo e o funcionador O creme de pentear Eu até que achei Que paguei um pouquinho caro Mas o shampoo e o funcionador Não é que seja barato Mas por ser de um quilo, né? A gente se ilude E pensa que não pagou Assim tão caro E a máscara de hidratação Ou de O creme de pentear Não é dos grandes Como eu sempre compro Mas ele tá mais ou menos Nesse preço mesmo Assim de produtos desse tipo R$ 35,00 É a média mesmo, tá? E essas foram minhas compras Gente, eu espero muito Que tenham gostado do vídeo Se você gostou E quer que eu teste Algum produto desses aqui Deixa aqui nos comentários Que eu vou gostar muito Saber a pena de vocês, tá? Embora eu vou testar Com certeza que eu gosto De testar produtos Que eu não conheço ainda E gosto de trazer Minha experiência pra vocês, tá? Então vou daqui a pouquinho Já lavar meu cabelo Vou usar Nível shampoo e cozinador Olha só, gente Que fofinho tá Essa embalagem Vou hidratar meus cabelos Com esta máscara E finalizar com esta daqui Então hoje vai ser o dia Só de cuidado com os cabelos É isso Vou ficando por aqui Espero muito Tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau